Cidadão continua aqui no Pinheira-Rejenec e Iremota-Komor-Ninin. Observação artetela quarta-feira no Iremota-Komor-Odili, Cidadão Balun continua aqui em Rejenec, basic motaninin, inclui muro proteção, rodifou ameaça para a comunidade, e continuou a rela e a fato em risco. Trabalhador Manuel de Jesus explica, a actividade Pinheira-Rejenec, Macabele sustenta a família o Malarang, no Uansira-Baiscola, na situação independente do rendimento. Cidadão Mário Bento Soares suspeito ao governo, atuaplica a sanção para a comunidade que continua no Iremota-Komor-Odili, na Pinheira-Rejenec, basic motaninin, proteção, rodestrada e infraestrutura ao Estado. Mereza-Baiscola, Orsida-Governo, agora o governo tem que cria condições para citar. Sim, sim. O governo tem que fazer a decisão, como disse, que é bebe, que é bebe, Orsida-Moro proteção, não é problema muito para o governo. Não é opção para a área, quando o ponto é ser não é uma mão, não é que é bebe, que é o ponto é mais uma mão, também é bem mais surto, surto sai, ponto é uma mão, então o problema é que o governo vai fazer o investimento muito para a área. Antes, na comunidade Balum, Pinheira-Rejenec, basic airim, ponte, sepel, penhaocos. O ano era tempo, o dano, bela feita, bacundição, ponte, mas que a autoridade for na tensão, mas bebe, comunidade continua a la actividade. Domingos Trindade, Domingos da Costa, RTTL. Obrigado.